O pai de Rian passou praticamente a tarde inteira em frente ao presídio, esperando o filho ser libertado. O Alvará de soltura só chegou no final do dia e Rian saiu do presídio próximo de 7 horas da noite. Na saída, ele conversou com exclusividade com a nossa equipe e deu detalhes dos mais de mil dias que ele passou atrás das grades. Eu vou sentar, vou calmar um pouco, um pouco, quatro dias, vou explicar direito pelo Ares, vou ter o tempo, eu sei que vou ter o tempo para... Digerir tudo isso e colocar a tua vida no eixo, é isso que você quer? Com certeza. Num julgamento que durou mais de 13 horas, Rian Alves de Oliveira foi absolvido pelo júri popular, quase quatro anos depois da morte do menino Danilo de Souza Silva, na época com sete anos. Desde o começo, eu nunca acreditei que ele tinha coragem de ter feito o que foi feito, né? Eu, a mãe dele, falava, falava, não, não foi o Rian que fez isso. Aí não teve como visitar, né? Ficou quase três anos sem visita, sem nada. Você já esperava por esse resultado de ontem? Já esperava. Eu, a mãe dele, nós estávamos lá acompanhando lá no julgamento. Rian foi preso e denunciado como autor do crime no dia 31 de julho de 2020, três dias depois que o corpo do pequeno Danilo foi encontrado. Ele estava numa região de Brejo, a cerca de 100 metros de distância da casa, onde morava com a família no Parque Santa Rita, em Goiânia. Na época, Rian chegou a confessar o crime. Para o advogado de defesa, ele disse que foi obrigado a tomar a atitude. Rian é levado ao AML, o médico corretamente atesta que ele não tem nenhuma sequela, nenhuma marca, sinal de agressão, e aí depois ele é agredido. E é agredido e forçado a confessar, tanto que Rian presta três vezes depoimentos à polícia. O ajudante de Pedreiro ficou preso por quase quatro anos. Ele também foi condenado por denunciação caluniosa contra o padrasto de Danilo. Por esse crime, ele recebeu a pena de três anos de prisão. Agora a Polícia Civil do Estado de Goiás, entendendo pertinente, pode reunir elementos, inclusive elementos que foram produzidos na sessão do júri de ontem, para abrir uma nova linha de investigação. Isso sim é possível. Eu imagino que seja a resposta que a sociedade goianiense espera e, sobretudo, a resposta que a mãe do Danilo está aguardando já há quatro anos. Nesse áudio, a mãe do menino Danilo desabafa sobre a decisão do júri e diz que esperava que Rian falasse mais sobre o crime. Eu tinha muita esperança que ele falasse, que ele abrisse a boca. Mas, infelizmente, o que ele falou lá para mim, para nós, né, que estava lá, é que não foi ele que matou o meu Danilo. Não foi ele. E foi o que ele respondeu e não foi o que eu queria ouvir, né, porque isso eu já vim ouvindo há três anos, né, que simplesmente não foi ele, não foi ele. Eu queria detalhes. Eu queria detalhes. Eu queria que ele falasse mais alguma coisa. porque ele sabe de alguma coisa, ele sabe. Ele sabe, sim, do que aconteceu.